E aí, gente, meu amigo, minha amiga, eu quero aqui dizer pra vocês aqui que Deus abençoe a vida de vocês, em nome do Senhor Jesus. Muitas das vezes vocês estão perguntando, cadê o Wagner? Cadê o Wagner com os vídeos de detectorismo, hein? Ele sumiu, gente. O IOTUBO não me paga nada. Então, por isso, como muitas das vezes, eu coloco aí meu Pix, pra que vocês possam me ajudar. Porque eu quero ir em alguns lugares, tem um gasto, e o IOTUBO não me mantém em nada. Crie conteúdo pra plataforma e não sou recompensado em nenhum centavo. Ok? Jozinha, eu quero comprar um carrinho em breve, pra poder fazer mais conteúdo, mas o IOTUBO não dá um centavo sequer. Ok? Então, eu quero aqui falar com vocês aqui nessa tarde, nessa manhã, nessa noite. Você pode me ajudar a colaborar aí, com o canal aí. Aí, é... com o Pix que está aí, já na descrição do vídeo aí. Você pode nos ajudar aí, com o quanto você puder aí. Ok? Qualquer valor, qualquer quantia aí. Porque nos ajuda muito a ir em novos lugares, a pagar passagem, combustível, que temos um certo gasto com isso. Ok? E outra coisa. O tempo está meio difícil pra eu poder fazer as gravações do vídeo. Mas, a vocês que estão me acompanhando aí, que Deus abençoe. Hoje, pelo jeito, eu estarei indo trabalhar. E, na volta, eu vou estar gravando os vídeos de detectorismo. Ok? Então, me ajuda aí. Espalha aí pra todos aí, ó. Que, domingo ou segundo, estaremos aí com vídeos novos aí de detectorismo. Amém, queridos? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Graças a Deus. Tchau, tchau.